A Escola Estadual de Ensino Fundamental Vivian Majone do bairro São José comemorou no domingo 1º de setembro os seus 40 anos de existência. A programação do dia teve início com a celebração de uma missa em ação de graças e depois prosseguiu com um almoço no Salão da Comunidade do bairro São José. Atividades culturais também marcaram a programação preparada para o dia. A Escola Vivian Majone prestou homenagem a ex-diretoras e também ao atual quadro diretivo. A atual diretora da escola declara que a data foi muito especial e de profundo agradecimento. Estamos comemorando nossos 40 anos de Vivian Majone e nós queremos neste dia agradecer a todas as pessoas, a todas as ex-diretoras, as ex-vice-diretoras, ex-funcionários, ex-alunos. Agradecer pelo trabalho que fizeram até chegarmos a esses 40 anos. Hoje nós, à frente da escola Vivian Majone, comemorando essa data muito especial, da qual a gente tem muito orgulho, muito amor, muito carinho por todos que por ela passaram e por todos aqueles que ainda se encontram conosco e que hoje estamos aqui festejando esse dia muito especial e muito importante nessa data. É um dia muito especial porque também uma programação especial foi elaborada, uma missa, agora o meio-dia com fraternização e um dia de encontro entre ex-professores, ex-diretores e comunidade escolar. Deve ser uma alegria muito grande para vocês também encontrar ex-alunos. Com certeza. Encontrarmos os ex-diretores, os ex-professores, ex-alunos, que há pouco já conversei também, é muito gratificante. É uma gratidão muito grande por todas essas pessoas que lutaram e trabalharam pela educação e que nós, hoje, damos continuidade. Agradecer a comunidade também pela nossa escola, pelo nosso trabalho que estamos realizando. E hoje de manhã também a gente teve uma missa que foi muito especial, muito importante e que se encontrava a igreja cheia com ex-professores, ex-alunos, ex-funcionários. Professora, atualmente, como está o Vive Amajone? O que é o Vive Amajone nos anos 40? Bem, como eu vejo a nossa escola, uma escola onde ela recebe os seus alunos com muito carinho, com muito amor, o nosso grupo de professores são pessoas muito especiais que eu vejo para recebermos esses nossos alunos, que também são muito especiais. Quando a gente chega na escola de manhã à tarde e até à noite também, que nós temos à noite também, esses alunos que chegam para a gente, vêm dar aquele abraço, vêm dizer aquele bom dia, aquele boa tarde. Isso, para nós, é o mais importante, o mais gratificante. E a gente faz tudo isso, como professores, como funcionários, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com toda essa comunidade e esses alunos que nós temos. Quais são os projetos futuros da escola, ainda dentro do seu mandato enquanto diretora? O que vocês estão planejando também já, olhando o futuro para o Vive Amajone? Bem, nós teremos agora, então, em dezembro também, o sarau, que será a culminância dos nossos 40 anos de escola, onde os alunos estão trabalhando, estão realizando atividades e gincana, para que eles conheçam melhor do que já conhecem a nossa escola e mesmo saber por que do nosso nome, Vive Amajone. A vice-diretora Neuza Molon-Mansan descreve a emoção do reencontro de professores e ex-alunos do Vive Amajone. Hoje estamos num momento de muita alegria e juntando a essa galera que fez esses 40 anos da escola, nós que estamos na direção e no convívio diário na escola, estamos recebendo esse pessoal de braços abertos. É uma emoção muito grande, nesses 40 anos, essas pessoas que passaram pela escola, elas têm um carinho muito especial, porque nós lidamos com pessoas e nós temos que ter muito amor no coração para trabalharmos com essas crianças. Então, no momento onde a gente se reúne para comemorar os 40 anos de uma escola, é um momento de glória e de graça que Deus tem que nos proteger para continuarmos firme e forte. O que é o Vive Amajone atualmente, professora Neuza? Bom, o Vive Amajone é uma das minhas casas, porque há mais de 25 anos que eu trabalho nessa escola, então eu tenho muito carinho pelos nossos alunos, pelos colegas, pela direção. Então, o aluno hoje não é muito fácil para trabalhar, mas com a dedicação daquele aluno que todo dia chega e te dá um abraço, aquilo a gente esquece das brigas, das reclamações. Então, ser professor é um ato de amor. É um ato de amor e com certeza a cada dia se aprende, mas a educação está muito dinâmica hoje, mudando muitos paradigmas. O professor não é só mais um mestre, mas é também quem coordena e aprende junto. Além de sermos professores, nós somos pais, psicólogos, colegas, doutores de vez em quando. E assim, ele passa a ser como nossos filhos, porque é um convívio diário. E às vezes ele não tem tanta informação e tanto amor como eles têm na escola e na família, porque tem muitas famílias que estão terceirizando isso. Então, nós sabemos, a gente sabe do problema das crianças muito mais, às vezes, do que os pais. Quando eles precisam de uma palavra amiga, de um conselho, eles chegam até a gente e conversam. E às vezes a gente fica assim, ó, os pais, onde estão os pais? Cadê os pais? E às vezes eles não entendem as crianças. E nós, com toda a nossa psicologia, com a nossa garra, a gente consegue conquistar essas pessoas. Às vezes eles vêm com toda aquela raiva que eles carregam dentro do peito, mas às vezes a gente fala, vem e dá um abraço. Ele se desfaz. E para nós, como os professores, e hoje esses professores que estão aqui, eles são abençoados. Porque nós temos que ter muito amor para trabalharmos com essas crianças. Atualmente, a Escola Estadual Vive Ammajone conta com cerca de 350 alunos, 35 professores e 5 funcionários. Para fechar a programação festiva do dia, um show surpresa com Elvis Presley ocorreu. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Legenda Adriana Zanotto